Galo, 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 galo. Depois de treinar na tarde desta terça-feira, a equipe atleticana amanheceu a quarta na cidade do Galo. Os treinos pela manhã tem como objetivo colocar a turma no ritmo para o jogo contra o Internacional, que será domingo às 11 horas. Para as atividades deste início de semana, Rodrigo Santana já poderá contar com o retorno do goleiro Clayton, que assim como o Guga, estava servindo a seleção olímpica. Muito feliz de ter participado dessa preparação desses dois amistosos e poder ter participado também. E querendo ou não, a seleção brasileira é uma bagagem muito boa e pude aproveitar bastante esse momento, ter que viver o momento também. E fiquei feliz também pelos dois jogos e pelas duas vitórias. Servindo a seleção mais uma vez, bem próximo ali do seu aniversário, que presente, hein? Sim, sim, quando saiu a convocação, pertinho do meu aniversário, eu e a minha família, a gente comemorou muito, né? Falou que foi um presente aí que veio de surpresa mesmo, mas é muito bom, sempre uma honra representar o nosso país, né? E representamos muito bem lá, duas vitórias, missão cumprida nessa semana a servir na nossa seleção. Passado o período de jogos da seleção, agora é hora de voltar as atenções para o Atlético. É um momento delicado e importante ao mesmo tempo, né? Porque a gente precisa vencer no brasileiro e sabe que tem uma semifinal de uma seleção americana, que é muito importante para a gente também. E a gente precisa controlar, mas a gente vai trabalhar afim também para chegar no domingo, né? Quando é internacional, porque a gente precisa muito dessa vitória, né? E tirar essa desconfiança, às vezes, também que tem, porque nesses últimos quatro jogos a gente não conseguiu vencer. O foco total aqui, né? Falta bem pouco para a gente conquistar um grande objetivo que é a sul-americana, então a gente tem que estar 100% atento. A gente tem que se recuperar no brasileiro, a gente sabe que não pode largar nenhum campeonato. Nunca foi nosso pensamento em largar um dos campeonatos, é que realmente fica complicado esse calendário, muitos jogos durante a semana. Mas a gente tem que se recuperar, tem que estar lá em cima brigando pelas primeiras colocações, né? Que também é o nosso objetivo.